Amigos, estão reunidos em Jerusalém desde ontem o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Petrushov, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, e o Conselheiro de Segurança Nacional israelense, Meir Ben-Shabat, mais Benjamin Netanyahu, naturalmente, para discutirem a questão do Irã. A Rússia sempre teve laços muito fortes e bastante estreitos com Israel. É preciso lembrar que Israel é formado por uma grande, enorme quantidade de judeus russos. Inclusive, o partido Nossa Casa, Casa de Israel, de Lieberman, é um partido formado por quase que exclusivamente de judeus russos. Pois bem, esperava-se que por essa ligação a Rússia fosse uma interlocutora entre o Irã e Israel. Desse acordo, ou melhor, dessa reunião trilateral entre Estados Unidos, Israel e Rússia para discutirem a segurança, resultou que a Rússia tomará partido em favor do Irã. A matéria é bastante longa e está aqui no The Times of Israel. Eu a deixarei aqui na descrição para a devida leitura, mas ela diz o seguinte. O principal assessor de segurança nacional da Rússia falou em nome do Irã durante a reunião trilateral com os seus colegas israelenses e americanos em Jerusalém nesta terça-feira, apoiando as reivindicações de Teherã contra os Estados Unidos e apoiando sua presença militar na Síria, que Israel considera uma raça à sua segurança. A Conferência Trilateral de Assessores de Segurança Nacional de Israel, Rússia e Estados Unidos foi o primeiro evento deste tipo a ser realizado em Jerusalém e, de acordo com Israel, teve como objetivo especificamente combater o Irã, incluindo suas aspirações nucleares e sua influência em todo o Oriente Médio. A reunião ocorreu em meio a crescentes tensões entre Washington e Teherã. Após a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar-se do acordo nuclear em Zuliano no ano passado e colocar em prática uma série de sanções econômicas esmagadoras, diz o site, a República Islâmica retalhou, aumentando seu enriquecimento de urânio a níveis além dos permitidos pelo acordo de 2015, realizando supostamente uma série de ataques a instalações petrolíferas no Oriente Médio e abatendo um drone sofisticado dos Estados Unidos na semana passada. Em conferência de imprensa na terça-feira, o secretário de Segurança da Rússia, Petro Chov rejeitou a visão dos Estados Unidos e de Israel de que o Irã representa, abre aspas, a principal ameaça à segurança regional, fecha aspas, e disse que os ataques aéreos israelenses na Síria contra as forças iranianas e seus representantes são indesejáveis. Indesejáveis, este termo foi usado pelo próprio Petro Chov. Comentando sobre a derrubada de um drone norte-americano pelo Irã, na semana passada, Petro Chov disse que o Ministério da Defesa da Rússia havia determinado que a aeronave entrara no espaço aéreo iraniano, como afirmou Teheran. Os Estados Unidos afirmam que o drone estava voando no espaço aéreo internacional quando foi derrubado, abre aspas, nós não vimos nenhuma prova contrária, disse Petro Chov. Ele também elogiou a presença do Irã na Síria, que Israel vê como uma ameaça inaceitável. A autoridade russa disse que o Irã está, abre aspas, contribuindo muito para combater os terroristas em solo sírio e estabilizar a situação por lá. Ele disse que morreu Moscou está ciente das preocupações de Israel com relação à presença militar do Irã na Síria e está trabalhando para resolver o problema com Teheran, sublinhou, abre aspas, foi e continua a ser o nosso aliado e parceiro. Nós damos atenção especial para garantir a segurança de Israel, disse ele. E acrescentou, um interesse especial nosso porque aqui em Israel vivem um pouco menos de cerca de 2 milhões dos nossos compatriotas. Israel nos apoia em vários canais, inclusive na ONU. O primeiro-ministro, Netanyahu, já disse que compartilhamos os mesmos pontos de vista sobre a questão da luta contra a falsificação da história na Segunda Guerra Mundial, fecha aspas. De acordo com um relatório do Direito Central de Estatísticas de 2016, há cinco anos havia 895 mil imigrantes da antiga União Soviética que viviam em Israel. O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, considerado há muito tempo um falcão em questões iranianas, ameaçou neste encontro que a Casa Branca aumentará ou aumentaria as sanções e outras medidas contra o Irã se este excedesse os níveis de enriquecimento de urânio do acordo nuclear, dizendo que tal medida seria um erro muito grave por Teheran. Teheran anunciou no dia 8 de maio que está suspendendo duas de suas promessas de 2015 e deu à Europa, à China e à Rússia um ultimato de dois meses para ajudá-los a burlar as sanções americanas e vender seu petróleo ou que abandonará mais dois compromissos. Bolton falou um dia depois que os Estados Unidos impuseram novas sanções contra o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei. Abre aspas. Eles vão entender o assunto ou, como disse o presidente, aumentaremos ainda mais a campanha de pressão máxima, disse Bolton em entrevista coletiva, acrescentando que todas as opções estão sobre a mesa. Pois bem, segue a matéria, como disse, deixarei aqui para a devida leitura, aqui na descrição. Ontem eu perguntava aqui neste canal, depois que, ou melhor, hoje de manhã, depois que o Daily Telegraph denunciou que o Irã está montando bases terroristas, de várias células terroristas na África, em vários países da África, eu perguntei aqui, afinal, quem está por trás do Irã e o que pretende o Irã. O que pretende ainda não dá bem para responder, mas quem está por trás, bem, a resposta está dada aí na reunião trilateral de segurança. essa foi dada exatamente em Jerusalém. Quem está por trás do Irã é ninguém mais, ninguém menos que a Rússia. Até depois, amigos.